E chegou aquele momento em que as experiências mais divertidas da TV tomam conta do nosso palco, tá na hora do Logos por Ciência! Ainda bem! Ana, Daniel, Crack e Gerson! Tô vendo muita coisa diferente hoje. Hoje eu tô com medo. Hoje eu tô com medo. Eu tô bem. Tem coisas perigosas ali, vocês já olharam, né? Eu olhei. Eu olhei já e tô com medinho. Quais as experiências então, turma? Vamos lá. Olha só, o assunto de hoje, nós vamos falar sobre superfícies de contato. Nós vamos entender já o que é isso, mas pra introduzir eu queria dizer o seguinte, olha só. Eu tenho aqui... Calma, é só uma caneta. Uma caneta. Ô, Glenda, se eu for te cutucar, você prefere que eu cutuque com esse lado da caneta ou com a pontinha? O que que dói mais? Dói mais? O que que dói mais? Se eu cutucasse e se apertasse a pontinha, dói mais, né? Todo mundo sabe disso, claro. E esse é o tema do programa que vai tornar possível a gente fazer aquela experiência final que é com cacos de vidro, como você viu. Acontece que com a mesma força, se a área for menor, como o da pontinha, eu tenho mais pressão. É por isso que uma faca corta e é por isso que o vidro pode cortar também. Agora, olha só. Pra falar dessas coisas, a gente usa bexigas, balões. Isso é bom. Isso é bom. Vocês adoram balões, né? Então a gente traz... Fogo e balão combinam? Não. Não, né? Quando a gente coloca... Claro. Não combinam. Não combinam. Não. Então vem cá. Não está acabando com a sobra do dia das crianças. É verdade, é verdade. Parece que sobrou bastante, Mina. Então, quer dizer, se eu coloco fogo no balão sobre... Ai, banho, frio. Sobre a cabeça da Glenda... O ar condicionado? Ué. É o ar condicionado. Ué, ué, ué. Tá com fogo, tá com fogo. É, mas é... Isso daí é meu anjo da guarda. O anjo da guarda tá me prometendo. O que que tem? Por que que esse? O outro balão estourou e esse não. Esse aqui tem água, claro. Tem água dentro. Então a água, ela consegue absorver o calor intenso da chama e protege a água. Mas se você deixasse mais um pouquinho aqui, estourava. A água poderia ferver aí dentro e não estoura a borracha, porque ela tira o calor da borracha. A borracha, ela vai degradar a uma temperatura superior a 100 graus. E a água vai manter isso a 100 graus até ela terminar, então não teria problema. E pra falar de jeitos diferentes, de estourar bexigas... Deixa eu ver. E depois da gente entrar no nosso tema de hoje... Quem quer sentar em cima da bexiga com água? Olha a quinta série! Jefferson, tem uma que é bem quinta série. Essa aqui vocês vão adorar. Vem até aqui, aqui atrás. Vai lá, agora você, Zé. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Bom, então o Daniel mostrou lá que o prego também tem a mesma função, né? Você bate o prego na cabeça ou na ponta? Na cabeça, a ponta é pra penetrar alguma coisa. E aí, se a gente fizer isso aqui, ó... Eu tô longe até. Ah, isso é rápido. Um prego, a gente furou uma bexiga. E se a gente colocar um monte de pregos? Olha, isso é uma caminha de pregos, olha lá. Cuidado. Ai, é prego mesmo. Nossa, podia ter agora... Pode colocar a mão. É prego mesmo. É prego mesmo. Não é zonográfico. Não é zonográfico. Cama de pregos. E dói. Então, vou colocar aqui. Vamos fazer um sanduíche de bexiga. Tá bom. Como possível. Vamos ver. Vamos colocar a bexiga na cama de pregos. Isso aqui é a parte de cima do pão, ó. Sim, sim, sim. É um pão de forma, né? Pão de forma. E aí, a gente vai baixando aqui. E pôr no pressão. Como assim, gente? Peraí, 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 peraí. Olha isso. Era prego mesmo? Peraí. Elas não deviam ter estourado. Pois é, Léo. Põe a mão aqui, ó. Olha a força que você tem que fazer. Enfim, ó. Posso apertar vários, assim, ó. Até na pressão. Que isso? Por quê? É bom. Olha lá. Porque não é uma ponta só, é isso. É, e agora que você tá vendo que a gente tem aqui vários pregos, o que que acontece com isso, né? A gente conseguiu distribuir toda essa força, essa pressão que está aqui na bexiga. Enquanto que aqui, só apenas um fura. E aqui não acontece nada. Quer ver? Você acredita? Põe a mão aqui de novo. É o mesmo, claro. Você acredita mesmo que, ó. E se você colocar a mão em cima de um prego só? Ele vai doer bastante. Então você acredita que dá pra fazer tudo isso na boa com a distribuição? É, mas assim é tipo, os olhos não estão acreditando que estão vendo. Porque é muito, ó. Calma. Peraí. Então deixa a sua mão um pouquinho aqui. Não, gente, tá... Já que você vê... Não, tá machucando sim. Tá furando sim. Você adora, né? Se eu apertar aqui, vai furar a minha mãozinha. Abaixa mais a mãozinha aqui. Isso, olha lá. Vamos fazer um sanduíche de mão. Não, mas não faz sanduíche não que vai entrar prego na minha mãozinha. Você quer dizer, se você colocasse essa mesma pressão em cima de um prego só, a mão dela já tava furando? É, olha lá, ó. Aqui, ó. Dá pra fazer... Coloca essa mão aqui em cima aqui, ó. Ah, eu? Não. É. Tá. Ai. É por isso que a gente vê aquele... Pode fazer força. Não, não... Aqui, ó. Fiquei com marquinhas do prego. Eu também, ó. Mas não furou. Não fura. Se eu fizesse essa pressão num prego só, ia furar. Vamos ver, então? Quer ver? Não, eu vou colocar aqui. Olha, peraí, Jéssica, eu tô meio cansada de você só testar com bexiga, a mão. Verdade. Eu acho que a gente pode testar aqui, né, com vocês sentados mais confortavelmente. É. Então eu trouxe uma coisa bem confortável pra gente sentar. Vamos lá ver aqui. Eu tô com jeans aqui, na verdade. O celular não tá no bolso de trás, não, né? É o mesmo princípio, não na pontinha. Senta todinho, todinho. Todinho, todinho. Foi bem? Não, nada. Tudo vai bem. Você vê, desfribo, eu. Tudo vai bem, que é ótimo ainda bem, né? Que tudo vai bem. Sentado em prego. Ou vocês passaram pulmada de jambu aqui. Não, não. E eu não sinto nada. Realmente, incrível. Olha lá. Incrível. E a Glenda? Sem ser na pontinha. No meio. Pode ser na pontinha. Essa calça é feita do quê? Talvez ela vai sentir um pouquinho mais, mas isso também vai estar distribuído. Vai. É agora. Calma, calma. Foi? Gente! Olha! Gostou? Que legal! Diploma de faqui. Impressionante. Nadinha. Nada. As pessoas deitam na cama de faqui. Exatamente pela mesma questão. Tá distribuído.